salve salve galera tudo beleza com vocês tudo tranquilo tudo certo galera bom eu sou julio costa criador de conteúdo aqui do youtube onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário pessoal bom galera eu vim trazer uma informação para vocês é muito importante lembrando que o like fica a sua preferência caso você gostar do vídeo se inscreva e ative aí as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo aí produzido pela minha pessoa lembrando a todos me siga nas minhas redes sociais julio costa pé na estrada e a aba da comunidade para vocês não perderem aí nenhum conteúdo beleza lembrando que nós ativamos o clube de membros pessoas que querem contribuir aqui com o canal de alguma forma eu fico muito agradecido tá e também ativamos o piso algumas pessoas pediram aí para a gente abrir a chave piso então vai estar fixado nos comentários de duas formas pelo meu e-mail ou pelo meu whatsapp e também já aproveitando em sejo me sigam lá na nova página lá no facebook julio costa pé na estrada beleza galera bom gente o tema do assunto aí é muito interessante é um pouquinho já velho assunto mas ainda é algo atual porque que eu falo atual porque precisa ainda ser discutido e assim um dos principais motivos de terem mais de mil linhas aí lá engavetadas na sala da ntt para ser liberado tanto é que teve essa discussão entre a ntt e susantur na oitapemirina no início da treta né que a susantur teve que ingressar uma ação né para juiz poder autorizar a ntt alegava que o tcu tribunal de contas da união tinha bloqueado as novas linhas e supressões e segundo aí alguns portais de notícias existem mais de mil pedidos que estão engavetados lá para ntt poder analisar definir ou indeferir os pedidos enquanto não acontece isso várias empresas vêm sofrendo aí por essa questão galera e uma delas é a aviação a empresa andulinha de presidente prudente que é uma das prejudicadas principalmente em relação cachorro chato do nossa é difícil fazer vídeo aqui velho pensa pensei que é só na outra casa né mas vamos lá continuando então existem várias empresas igual você tem a andorinha que era para estar também no eixo rio são paulo vocês sabiam disso pois a dor entrou com um pedido aí na ntt porém na época aconteceu essa questão a ntt deu a linha porém viu o tcu e travou bom eu vou dar uma matéria antiga aqui sempre é bom relembrar as informações e aí galera é assim como a penha da mantina ganhou catarinense também ganhou algumas linhas 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 da mil e um a itapemirim na época que fazia antes da falência né e a águia branca e são as empresas que estão fazendo essa rota aí né e outras empresas aí do grupo também bom galera vamos lá e saiu uma matéria na época que nem tinha conhecimento né porque que eu tô falando tô trazendo de em volta essa informação porque no último dia primeiro agora era para ser votado a questão do tcu se o tcu ia liberar linhas novas se ia dar o deferimento ou não porém a reunião que foi que ia ser feita foi cancelada eu vou dar uma matéria bem antiga aqui uma das principais aí que estão sendo prejudicadas no momento são vários né mas andorinha uma delas e essa linha que seria muito interessante se a andorinha viesse operar bom eu tô no site circula circular avenidas vamos ver aqui ó essa matéria já um pouquinho velha tá ela do dia 7 de junho de 2021 por que que eu tô trazendo isso galera porque tá essa questão ainda assim é uma discussão antiga mas que ainda tá pendurando lá no tcu olha só a dorinha autorizada a operar mercado são paulo rio mas por enquanto não poderá matéria do dia 7 de junho de 2021 vocês sabiam disso aqui eu ouvi uma conversa assim sobre isso aqui que a dorinha tinha interesse de operar o eixo rio são paulo mas eu não tinha nenhum conhecimento olha nesta segunda-feira dia 7 de junho foram publicadas duas portarias novas que autorizam a implantação de novos mercados para andorinha transportes uma delas portaria número 316 de 1 do 6 de 2021 autoriza a empresa a operar o trecho são paulo rio de janeiro vale lembrar que a empresa neste ano já havia conseguido autorização para operar o trecho curitiba são paulo por enquanto ainda não há previsão para o início da operação do novo trecho na portaria em seu artigo segundo a ressalva de que a ortoga de que trata o artigo primeiro não produzirá efeitos enquanto vigente o comando probativo contido no item 28.2 a decisão do tribunal de contas da união nos termos do acórdão 559 de 2021 tc o plenário o referido acórdão faz parte de julgamento do recurso do tribunal questionado do tc o plenário o referido acórdão faz parte do julgamento do recurso ao tribunal questionando o sistema de autorizações feitas pela antt enquanto a ntt não apresentar documentos que comprova sua capacidade de fiscalizar o aumento verificado de linhas mercados emissão de novas autorizações está paralisada já a portaria número 317 de 1 do 6 de 2021 autorizou a andorinha a operar o mercado maringá são paulo e londrina são paulo no entanto assim como de número 316 também não entrará em vigor enquanto vigente o comando probativo contido no item 22.8 do decisão do tribunal de contas da união nos termos do acórdão número 559 de 2021 é galera a situação assim é bem complicada né olha existe essa questão que está sendo discutida até os dias de hoje né e precisam ser acertadas mas a pergunta fica até quando né que nós vamos ter de esperar vários pedidos aí da as empresas em geral né que estão aí nessa briga esperando ansiosamente aí que a ntt volte a julgar os pedidos de linhas que as empresas e como é o caso da andorinha ela ganhou o direito de explorar mas devido ao tcu né eles chegaram isso aí tá rolando aí já faz um bom tempo desde 2021 que tá rolando essa questão muitas empresas estão com seus pedidos arquivados por conta dessa questão da a ntt e do tcu então tcu aí tá segurando muitas empresas de explorar novos mercados e a famosa quebra da concorrência né menores para os clientes vai demorar um pouquinho bom eu achei interessante trazer essa matéria aqui pra vocês já um pouquinho antiga mas não é tão antiga porque ainda está os trâmites no tcu para ser discutidos beleza galera então esse aí foi mais um vídeo deixe seu like se inscreva no canal aí e ative as notificações até um próximo vídeo aí e eu fui galera